Olá pessoal, eu sou Ed Carlos Xavier do canal Vendedor e Profissional de Corpo, Mente e Alma. E se você está chegando agora aqui no meu canal, agradeço muito a sua presença. Para você que já curte os meus vídeos também e que me acompanha, agradeço muito a sua presença. Estou muito feliz por ter você aí do outro lado, simplesmente porque eu sei que você, sendo uma pessoa que não só segue, mas que de fato realiza, faz as coisas acontecerem, ouvindo esse conteúdo e espero estar ajudando você, sua família e todas as pessoas que querem vencer com desenvolvimento pessoal e profissional e vender mais. Pessoal, estou muito feliz, estou fazendo esse vídeo aqui do The West in Playa Bonita no Panamá. Estou convidado por esse hotel maravilhoso. E aqui no Panamá eu tive uma grande sacada, onde eu venho com super dicas de vendas e eu quero trazer dicas de vendas para você, para te ajudar a vender mais, melhor e com grande qualidade. E a grande sacada que eu tive hoje, na verdade, das minhas super dicas de vendas é seja um apaixonado por pessoas. Ame as pessoas de fato. Imagine pessoas que estão no mundo das vendas e que não gostam de pessoas. Imagine você entrando numa loja e um vendedor vem te atender e ele vem com aquela expressão negativa, pois não, em que posso te ajudar. Mas qualquer expressão muito negativa, não tem um sorriso no rosto, não tem expressão positiva, não tem um carinho com os teus filhos que muitas vezes estão com você na loja, não te oferece um café quando a loja tem um café. Ou seja, aquele vendedor que talvez me parece que está no lugar errado. E é muito importante você realmente ter essa conexão e ser um apaixonado por pessoa, porque quando você realmente gosta das pessoas, você se sente muito entusiasmado, você recebe uma pessoa na sua loja, você fala com o cliente numa reunião, você fala com o cliente numa ligação, você fala com o cliente durante uma apresentação e você está muito feliz. Você realmente é uma pessoa que está apaixonada pelas pessoas. Eu no meu mais recente livro, Vendedor de Corpo, Mente e Alma, A Chave para Ser Líder em Vendas, que já está aí nas principais livrarias, como um e-book, um livro digital. Eu falo muito desse tema, sejam apaixonados por pessoas. Eu até parafrazio Jack Welch no livro Paixão por Vencer, onde ele fala muito dessa paixão que ele tinha por vencer na vida. E eu parafrazio ele falando paixão por vender e amor pelas pessoas. Amor pelas pessoas é muito importante. Então, se você está no mundo das vendas e você em algum momento na sua vida pensou que você seria um grande vendedor se você de fato não gostasse das pessoas e fosse verdadeiro, você está muito enganado. Se você está no mundo das vendas e você quer prosperar, quer ser um vendedor líder e ter muito sucesso nas vendas, eu diria o seguinte, a partir de hoje, ame o seu cliente, corresponda às necessidades dele, tente ajudar nos seus principais problemas, porque quando os clientes nos procuram, de fato, eles têm um problema a resolver. E quando você resolve um problema de uma pessoa, de coração, com certeza essa pessoa vai ser muito grata para você. E todos aqueles que nos procuram, obviamente, estão nos procurando para resolver um problema. Dificilmente um cliente vai nos procurar para resolver, para solucionar algo que já está solucionado. Eu vou te dar um exemplo interessante. Imagine que você entrou em uma loja com a sua esposa e com seus filhos e você quer comprar aquele carro dos sonhos, aquele carro que corresponda às suas necessidades, aos seus planos, e você entra na loja e o vendedor super entusiasmado vem te atender com brilho nos olhos, com paixão, e ele tenta entender o tipo de veículo que você quer para a sua família. Imagine que você tem uma família de dois, três filhos, que você goste, gosta de viajar, que você gosta de ir ao parque com a sua bicicleta, com seus filhos, com skate, com todos os equipamentos. Esse vendedor, ele é muito interessado e esforçado, ele começa a fazer questões importantes para você e de modo que irá te ajudar a tomar a melhor decisão. E ele com certeza vai te ajudar, porque quando ele age assim, ele está interessado em você, está interessado no seu problema. Eu costumo dizer em vários dos meus treinamentos, em várias das minhas conversas, que algo bem interessante que outro dia eu li numa revista ou num livro, que Rose Royce, quando criou a sua marca de carros, ele tinha ali um conceito muito interessante, que era o conceito de loyalty, de fidelidade, onde ele fala que ele não constrói carros para que a pessoa possa trocar a cada ano, trocar a cada três anos, a cada ciclo curto. Ele constrói uma marca de carros para que você tenha esse carro a vida toda. Olha que conceito super bacana. Essa pessoa, Rose Royce, muito ousado, muito ousado, por isso eu admiro muito ele, admiro as pessoas ousadas e que pensam a longo prazo, e que pensam principalmente em ter amizades perenes que durem a vida inteira. Porque eu acredito que o seu cliente, ele pode se tornar o seu amigo, uma pessoa companheira, uma pessoa que se você for vender a vida inteira, ele também possa comprar e te recomendar, dar o seu testemunhal de que você é um grande vendedor e, de fato, você se torna alguém que faz parte da vida dessa pessoa, do seu progresso e da sua evolução, e você também evolui. Tá bom? A partir de hoje, a minha grande dica, a grande sacada de vendas é sejam apaixonados pelas pessoas, amem as pessoas, o próximo, como se fosse um amigo, como se fosse uma pessoa do seu ciclo familiar. Com certeza, você terá um grande sucesso em vendas. Um grande abraço, fiquem com Deus, e eu me despeço com a mensagem que eu sempre coloco aqui no meu vídeo, rumo ao topo das realizações, porque lá de cima é muito melhor. Uma vez que você sobe ao topo, você não quer descer mais. E estando lá em cima, é sinal de que você já conseguiu evoluir e é sinal de que você tem que continuar permanecendo do lado de cima, fazendo algo melhor. Fiquem com Deus, um grande abraço, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Obrigado.